A questão 25 é sobre uma inequação que mistura aqui logaritmo e função trigonométrica. Ela pede que você determine todos os valores de θ, de zero até 2π, tais que ocorre essa desigualdade aqui. O logaritmo de E elevado a seno de θ, na base tangente de θ, seja maior ou igual que zero. Para começar, isso que nunca vai ser igual a zero. Por que não pode ser zero? Porque para um logaritmo ser zero, o logaritmando tem que ser quanto? 1. E para isso aqui ser 1, o seno de θ tinha que ser quanto? Zero. O seno de θ só é zero aqui ou aqui. Nesses casos, quando o seno de θ é zero, a tangente também é zero. E a tangente não pode ser zero porque ela é a base do logaritmo. A base do logaritmo tem que ser maior que zero e diferente de 1, que é o que eu escrevi bem aqui. Certo? O logaritmando, é claro que ele é maior do que zero, porque do jeito que ele está aqui, poxa, ele é a função exponencial, né? Ela não se anula. Ela é sempre, além dela não se anular, ela é sempre positiva, né? Então, é sempre maior que zero. A condição de existência é que a base seja maior que zero, ou seja, a tangente de θ seja maior que zero. Então, para começar, o θ só pode estar aqui no primeiro quadrante ou no terceiro, né? Que é onde a tangente é positiva, certo? E tem que ser diferente de 1. Então, você já tem que tirar aqui o π sobre 4 e o 5π sobre 4, porque eles têm tangente igual a 1. Foi o que eu expliquei aqui. Pronto. Mas aí, a gente tem que avaliar essa expressão e descobrir quando é que ela é maior do que zero. Igual a zero, a gente já viu que ela não pode ser. Esse expoente é uma propriedade do logaritmo que ele pode descer. Fica o logaritmo de E na base tangente de θ. Mudando para a base E, em cima você tem o logaritmo de E na base E, que é 1. E embaixo, o logaritmo de tangente de θ na base E, que é o logaritmo natural de tangente de θ. Esse cara pode vir aqui para cima, multiplicando esse 1, e a gente tem essa fração aqui, maior ou igual que zero. Bom, isso aqui é uma divisão, né? Só vai ser maior ou igual que zero quando o numerador e o denominador tiverem sinais iguais. Porque na divisão, assim como na multiplicação, o resultado é positivo quando os dois termos têm o mesmo sinal. Então, vamos começar com seno de θ maior que zero e logaritmo natural de tangente de θ também maior que zero. O seno de θ só vai ser maior que zero dentro da região que a gente quer, que é no primeiro e no terceiro quadrante. Só que no primeiro quadrante, o seno é positivo no primeiro quadrante. Mas, além disso, nós desejamos que o logaritmo natural da tangente de θ também seja positivo. Como é que isso vai acontecer? O logaritmo natural vai ser igual a zero, no caso de você ter tangente de θ igual a 1. Logaritmo de 1 na base é zero. Quando você tiver a tangente maior do que 1, o logaritmo natural vai ser maior do que zero. Então, a gente tem que ter tangente de θ maior que 1, a gente tem que ter θ maior do que π sobre 4. Não adianta, porque se o θ estiver nesse pedacinho aqui, do zero até o π sobre 4, o logaritmo natural da tangente de θ vai ser menor do que zero. Então, vai ser mais em cima e menos embaixo, o sinal daria negativo. Para que em cima aqui o sinal seja positivo e embaixo também, nós devemos ter esse intervalo aqui, de π sobre 4 até π sobre 2, intervalo aberto. Agora, se aqui em cima da fração for negativo e embaixo ser negativo, é o que acontece bem aqui. O seno de θ vai ser negativo aqui, no terceiro quadrante, que são os únicos quadrantes permitidos, o primeiro e o segundo, por causa da condição de existência. Esses são os únicos quadrantes que a gente vai trabalhar. E a tangente de θ agora tem que estar entre 0 e 1, porque eu quero que aqui embaixo seja negativo. O logaritmo natural vai ser negativo se a tangente de θ for menor do que 1, estiver entre ali 1 e 0, negativo ela não pode ser. Então, isso é nessa regiãozinha aqui, que corresponde aos ângulos entre π e 5π sobre 4. Então, dentro da condição de existência, que é o primeiro e o terceiro quadrante, a gente ainda tem essa restrição aqui para que a desigualdade seja satisfeita. Então, o conjunto de solução é θ entre π sobre 4 e π sobre 2, ou θ entre π e 5π sobre 4.